Para discutir a base nacional comum curricular, os professores da rede municipal de educação foram divididos em três polos de quatro escolas, entre elas a Leôncio Alves, no campo de Belém. O objetivo do encontro é sinalizar percursos para a aprendizagem dos estudantes da educação infantil e fundamental. O objetivo do conhecimento dos princípios orientadores da base nacional comum, que tem como objetivo de sinalizar os percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica, que é compreendido da educação infantil fundamental, anos iniciais e finais. Todas as sugestões pautadas dentro do evento serão exibidas no portal da base, como explica a professora Georgiana Andreia. Dessas sugestões, no portal da base, a base tem um portal e lá nesse portal tem as aberturas, vamos dizer assim, para que a gente possa colocar essas sugestões a nível local e depois elas serão filtradas para que possa se discutir, se encampar essa discussão também a nível global, buscando aí também a nossa perspectiva, de que Caxias esteja contemplada nessas discussões. O trabalho da base nacional também contribui para influenciar no conteúdo em sala de aula, as suas diversas modalidades e ainda como será a formação continuada desses professores. Esse objetivo vai ser muito importante, onde nossos professores vão ter oportunidades de dar com suas contribuições para essa base nacional comum.